Muito bom dia pessoal, começando mais uma transmissão ao vivo e a cores com vocês Hoje, terça-feira, dia 29 de março de 2022 Como vocês estão, meus queridos? Tudo bem com vocês, com a família, todos bem de saúde Tudo simpático por aí Tudo na paz Tudo simpático, meus queridos Maravilha Então, um ótimo pregão, bons trades, bons negócios, bons estudos pra gente Que seja um dia iluminado, de muita paz E de muito sucesso a tudo que a gente vai se propor a fazer aí, tá? Beijo no coração do seu estudo e vamos com tudo Até rimou Turma, a gente falou bastante sobre uma região de briga, uma região importante que o mercado tinha aqui Nessa faixa do... Olhando pelo 15 minutos e olhando pelo 60 também, né? Do 119,065 E o mercado ontem rompeu o 119,065 Só que ele voltou a cota acima disso Então eu ainda vou manter essa linha horizontal aqui Uma linha que, no meu modo de entender, é um divisor de águas com relação à briga que os players tiveram Os compradores e vendedores tiveram do dia 24 pra cá Se eu descer um pouquinho mais essa linha aqui, né? E ajustar ela Eu consigo também uma informação que vem lá de trás Desse topo no 118,935 E que no momento que rompeu esse topo O mercado aqui acabou mostrando muita força Então, é uma região de relevância É uma região que se o mercado cotar pra baixo Eu fico muito mais à vontade com a queda Porém, se ele cotar pra cima Eu também tenho que voltar aquela linha que a gente tinha colocado aqui no topo E tem dois pontos circulados aqui que destacam a falha de topo E aí vem a minha preocupação, né? Por quê, turma? Se ele não ficar abaixo desse suporte Ele entra dentro desse grande retângulo E deve congestionar um pouquinho mais aqui Isso deve deixar o Entradê um pouco mais chato Com barras mais lado a lado Sabe? Parece que vai subir, às vezes não vai Vai lá, cutuca o topo Não evolui E assim por diante Então, são cuidados que eu passo a destacar aqui Dado que o mercado ontem acabou se recuperando E percentualmente falando Ele devolveu Boa parte da variação que ele tinha A gente chegou ali na casa de 1% aproximadamente de queda, certo? E fechou ali com 0,3, né? Então, quer dizer Há uma recuperação aqui mostrando que o mercado quer voltar pra dentro dessa faixa de briga aí O que eu vou acrescentar aqui agora é basicamente esse topo intermediário que o mercado construiu Vejam que aqui ele fez um topo intermediário na parte da tarde aí vocês devem ter visto esse teste no 685 E é ele quem é o divisor de águas pra ir ou não até o topo anterior Então, anotem lá Pra começar a ter um mínimo de chance de subir tem que romper 119,685 Pra abrir espaço e testar esse topo que é o topo mais relevante no 120,255 Então, eu vou colocar aqui a marcação do movimento menor Poderia observar o movimento maior também, tá? Que é o que vai me fazer ler um mínimo de pivô Pra projetar alvo pra cima e testar as resistências já mencionadas, tá? Legal Então, para o intraday Se eu sair do gráfico de 15 e for pro gráfico de 60 A visão vai ser a mesma Porque os pontos que estão marcados aqui são pontos que não vêm de ontem Vem pelo contrário, vem lá do dia 24, do dia 23 pra cá A gente tem topos e fundos que são, por enquanto, pontos importantes desde então Legal Olhando pelos 60 minutos A gente tem aqui uma faca de dois gumes, tá? Vamos lá Esse pivôzinho que a gente colocou ali pelo 15 minutos Pra ele testar o topo E se romper o topo, vai-se embora Tendência de alta daí confirmada no 15, 15, 60 e também no gráfico diário Porém, por outro lado Se ele não conseguir passar o 685 A gente ganha um potencial abaixo Do 119,065 Pra fazer um baita pivôzão de baixa E aí mergulhar mais forte E quem sabe descer até a média móvel laranja Ou mais próximo, pelo menos, da média móvel laranja dos 60 minutos Que é uma média de 72 períodos Então, a gente tem aqui Um bom alinhamento também Se estourar esse suporte Entre os tempos do intraday pra venda Legal Então, por isso, eu chamo que é uma faca de dois gumes aí A gente tem tanto a condição de voltar Pensar em compra acima de 119,685 E, claro, se romper os topos anteriores Os dois pontos circulados Acreditar que vai-se embora Como tem também a possibilidade de ver aí Se o mercado fraquejar A venda abaixo do 119,065 Legal? Pra fechar com chave de ouro O gráfico diário O gráfico diário fez duas barras Depois de uma sequência bem longa De barras positivas De máximas e mínimas maiores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles positivos Ou seja, 7 dias de máximas e mínimas maiores Aí a gente teve aqui dois pregões negativos E que via de regra agora Se romper a máxima desses dois dias Ou seja, romper lá a faixa dos 120,345 Turma, vem mais alta pela frente E vamos em busca dos 123 mil pontos Que é o próximo alvo Alvo esse que a gente já trabalhou Nos últimos dias Talvez vocês não se recordem Mas eu vou recapitular aqui É a projeção desse FIBO Gera alvo ali na faixa dos 123 mil Então, via de regra Rompendo máxima pra lá Que o mercado tá sugerindo que vai Dado que o intraday todo se alinha Com essa direção que o diário tem Que é de alta Legal? Então os pontos Eu acho que não são tão complexos O que me incomoda É um gráfico Querendo ficar mais lateral Então a gente vai ter que tomar cuidado Com bater rompimento Lá em cima Do 120.345 Tá? Ele vai pra um terceiro toque Então é bem provável Que ainda tentem defender Aquela faixa de preços O que pode mudar um pouco A regra do jogo aqui, turma? O futuro americano Como o mercado pode abrir E etc E aí o futuro americano O SP500 futuro Tá 0.58 agora Positivo Então a gente tem um pouco mais de 0.5% De variação positiva lá fora Se aqui acompanhar Se aqui acompanhar Ele vai abrir Para a variação percentual Maior for o gap Mais próximo da resistência Ele vai abrir O que isso significa 15 a 1? Nós vamos ter que tomar cuidado Com compras no primeiro momento Lembrando sempre que Quando abre com 0.5% ao mais Eu tento fazer o contrário Se é para baixo Se é para baixo Eu tento comprar Se é para cima Eu tento fazer a venda Pelo primeiro ponto de retorno Seja pelo gráfico de 4 Ou quer acelerar o setup Pelo gráfico de 2 Ou quer acelerar ainda mais O setup Pelo gráfico de 1 minuto Essa é uma operação Que muitas vezes Acaba acontecendo Na contratendência Para pegar o ajuste dos preços E isso seria Nada mais Nada menos Do que na prática O preço abrir na resistência E começar a fazer velas descendentes Começar a corrigir E possivelmente Até fechar o gap Essa seria a visão De uma possível venda Se ele abrisse mais distorcido Se ele abrir distorcido Para cima Cheque turma Índice analisado Vamos para o mercado de dólar O que chama a atenção Agora no dólar É Deixa eu Aí É o padrão de candle Que ele deixou no diário Turma Quando você tem Uma vela que Se fosse no topo Seria uma estrela cadente Mas ela aparece lá no fundo Como que é o nome dessa vela? Vamos ver quem já leu o livro Do Carlos Alberto De Bastiani E entende um pouquinho mais Sobre quem andou este aqui Aqui não está aquela perfeição de livro Mas é É legal a gente Abordar um pouco sobre isso Porque Abre também um pouquinho mais O nosso campo de visão Boa Parabéns aí É isso aí Então se fosse no topo Seria uma estrela cadente Mas quando aparece desse jeito No fundo É um martelo invertido E isso começa também A trazer para a gente Sinais de exaustão Possível mudança de comportamento Possível reversão Etc Então o que a gente tem como Algo muito claro Muito objetivo aqui Para cair Vai ter que perder a mínima Dos últimos dois pregões Tá Se não perder a mínima Desses dois pregões Já está nítido Que o 4.738 Faz com que o gráfico diário Tenha mais dificuldade Para continuar caindo E comece a ter Esse tipo de efeito Que teve aqui Por exemplo No pregão de hoje Tá Então Em resumo Aqui com vocês Cara Eu sou vendedor Com a mais a vontade No mercado de dólar Se ele perder o 38 Isso não quer dizer Que eu não possa vender Em outros níveis Mas eu tenho que saber Que ele só vai mais longe Se ele perder o 38 De fato Tá E sempre que ele cotar Para cima do 38 Eu também tenho que estar Em estado de alerta Ou seja Com a luz amarela Do semáforo operacional Piscando Falando Quinzão Fique atento Porque Cara Eu já tenho indícios Para tentar passar A máxima da barra anterior E começar Tentar iniciar O processo de correção Máxima e mínima maior Para eventualmente Corrigir até As médias Nesse caso As médias rápidas Apontilhada A média roxa No primeiro estágio Tá Legal Então já é Uma visão Que a gente tem Aqui do diário A tendência principal Ainda é de baixo Né O que está Sendo observado Aqui É o que a gente Chama de divergência A possibilidade De mudar o comportamento Então agora Eu vou descer Para o intraday Aí eu venho no 15 O 15 minutos Me mostra Que o 38 É o ponto Mais crucial Pela frente E que aqui Um pouco antes Do 38 Por alguma razão Né O mercado Tá gostando Desta faixa aqui Como assim Tá gostando Quinzão Vejam que aqui Foi um fundo Correto Legal Aonde ele veio Deixar fundo Nos últimos Dois movimentos Mais agudos De queda Que ele teve No finalzinho do dia Muito próximo Dessa faixa Então eu consigo Agora mais um estágio De suporte Aqui Que é A faixa Dos 56 E meio Se ele Firma Para baixo Dos 56 E meio A minha cabeça Vai para o 38 E perdendo Do 38 Cai muito Ou pelo menos Tem grande chance De cair muito Se ele ficar Para cima Dos 56 Aí é o chicote Ele pode até Furar o 56 E meio Mas aí ele volta Tudo aqui Para a média Tanto para a média Roxa Como provavelmente Para a média Laranja Para estar encontrando Daí aqui Uma LTB E a região De resistência Dele Então o 56 E meio Meus queridos Vai ser Fundamental Para a gente Tá Cotou para baixo Estamos acreditando Em queda Para buscar o 38 Perdeu o 38 Caixão Em vela preta Ganhou O 56 E meio Começou a mostrar Força O comprador Está defendendo Essa região Sintam-se A vontade Para abrir Uma comprinha Aqui Se o risco Ficar pequeno Para tentar voltar Com ele Até a resistência Como o índice Está abrindo Guepado Ele também Abriu Guepado Então ele já Abriu lá Testando o 38 Perdendo o 38 Como eu falei Caixão E vela preta Legal turma Quem está chegando Mais tarde Muito bom dia Um excelente pregão Vamos com tudo Bons negócios Olho no gato Outro no peixe E um abraço Do quinzão Índice já abre Lá cutucando A resistência Vamos ver Se vai romper Esse 345 De cara Já Abriu Com mais de 0,5% De variação Já temos aí 0,8% Agora de variação E essa é a principal Resistência do índice Aqui turma 120,345 Passou lotado Nem tomou conhecimento Já abriu Rompendo tudo Arrebentando tudo Para cima Subindo como se Não houvesse amanhã Como se você Não comprasse Índice hoje Amanhã não teria Mais índice Para comprar Dá uma olhada Nesse foguetinho Mínima 975 Máxima 445 Você é louco Pai Segura O chapéu O chapéu O chapéu É O chapéu Bom dia Kim Ele pode voltar ao ajuste ou não? Tomara que ele faça Uma volta Porque se ele não voltar Eu Kim Não consigo comprar Aqui Para comprar Ele vai ter que Pelo menos Deixar um micropivô Então Torcendo para ele fazer Um pullback E a gente conseguir Se posicionar nele Esse tipo de abertura Que ele abre Guepado E já estica Muito mais Eu Kim Não tenho estratégia Para pegar Eu consigo pegar ele aqui Se ele fizer um ponto de retorno Para a venda Eu tentaria pegar ele No contrapé Pegando a volta Como ele já passou Do 345 Ele está me falando Mano Ele vai subir mais Então a venda Começa a ficar também Mais perigosa E Então é Basicamente isso Eu estou torcendo Para ele fazer uma volta Assim Para a gente poder Para a gente poder Comprar ele Se ele não tivesse Passado Do 345 Ou rompido Falso E voltado Um ponto de retorno Seria lindo Para vender Porque aí ele poderia Esgotar a força ali Falhar Na resistência Do 345 Mas não Já da abertura Até aqui Não parece Tem 700 pontos Em 4 minutos Aproximadamente Toma ali mais alta Né turma Tá bom Já da abertura É E aí 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 Olha só, turma Teoricamente ele deixou o primeiro micropivô do dia Pelo gráfico de 2 minutos, tá? Então fez a barrinha vermelha, que é uma barra neutra Rompeu a máxima dela, que era 630 e já está 100 pontos acima, né? Ou seja, nesse momento o mercado fala Cara, eu não quero continuar, eu não quero te dar a correção não Eu quero é continuar subindo por enquanto Só que é uma entrada bem mais agressiva Por quê? Porque são 9,7 Você não tem nem sequer uma barra de 15 minutos fechada, né? Já esticou bem Computando o gap, está com 1% de variação, né? E de mínima até a máxima já são aí 700 e tantos pontos Então são compras que, mesmo com o micropivô aqui Elas precisam ter mais o perfil de scalp, tá? Pensar em abrir agora aqui um trade para ficar posicionado E surfar mais um movimento longo de 500, 600, 700 pontos Começa a ficar difícil, porque você está comprando lá no topo Então isso fica mais para o pessoal sangue no olho e scalpelador, né? Todos os micros que ele fizer aqui A possibilidade de você, em até 100, 150 pontos Fechar a maior parte dos lotes e proteger a operação Então é entrar muito mais com o perfil scalpelador E almejando sempre isso Seu 100, 150 pontos Acho que já está de bom tamanho Vender eu não tenho ainda nenhum sinal no 2 minutos Ele ganhou 345 Então se vendesse agora seria total contra a tendência, né, turma? Porque ele teoricamente fala que ele Confirmou a passagem do 345 Assim como se a gente for lá no dólar Por enquanto está confirmando a perda do 38 Então Por hora não tem Não tem como também Se posicionar aqui na minha opinião, tá? Vou ter que aguardar um repiquezinho A compra ficou menos interessante Se ele tivesse respeitado os 56,5 Seria muito mais bonito para tentar comprar Ou até mesmo rompido, falso, 38 e voltado Aqui não tem muito o que nós fazermos não, tá? E aí E aí A possibilidade de ele armar esse pivôzinho aqui, turma Mais curtinho, tá? Se for para tentar se beneficiar desse pivôzinho Tem que ter o perfil mais agressivo aqui E a venda de dólar ficaria daí no 27,5 Mais bonito seria uma venda lá nas médias, né? Mas o que tem na tela é basicamente isso Para vender 27,5 Tem que topar assumir o stop no 34,5 E aí Como ele está Um tanto quanto esticado também nos tempos maiores e tal Cara 3, 4 pontos Se o mercado te der Garante parcial, né? Aí depois o restante Se perder fundo é lindo Então Para mim A venda mais bonita é lá em cima nas médias Mas o que tem na tela sendo imparcial é isso É um 27,5 Com o stop é 54,5 Eu vou esperar, tá, turma? O índice deu uma cansada aqui, hein? O índice mudou um pouquinho o comportamento As últimas 3, 4 barras Desaceleraram um pouco Bom dia, bom dia, bom dia Quem está chegando agora Muito bom dia Sejam bem-vindos à transmissão E simbora E simbora Pessoal, ontem a gente soltou um vídeo novo aí no canal Não sei se vocês já assistiram O vídeo Espero que Quem já assistiu tenha gostado Evidentemente Mas quem não assistiu Eu vou Tomar a liberdade aqui De mandar o link para vocês Porque é mais um vídeo aí Falando sobre algo que eu considero importante Que precisa fazer parte da rotina do trader E que eu tenho certeza que Se vocês aplicarem o que está sendo abordado ali As dicas abordadas É só uma questão de tempo Para começar a ver Começar a ver resultado, né? Então, ó Estou mandando o link aqui no chat Quem não assistiu ainda Já pega o link aí Deixa salvo para mais tarde A hora que estiver mais tranquilo Um breakzinho Um intervalinho Um mercado mais chato Assistir aí o vídeo E turma Vão mandando sugestões de temas Para que a gente possa sempre falar Sobre assuntos que vocês realmente tenham dúvida Que vocês realmente tenham a necessidade, né? Porque assim a gente grava vídeos pertinentes Então Agradeço aí as sugestões E quem puder enviar mais sugestões Basicamente é Sempre muito bem-vindo, tá turma? Olha lá Então ele parou o segundo micro pivô Segunda vela vermelha Novamente aqui, né galera? Voltou a fazer o novo topo Então por hora segue a ponta compradora Não consigo trabalhar nada de venda no índice Com ele desse jeito Todas as velas neutras que ele parar Todos os micros É para isso Escalpelar e tentar buscar 100, 150 pontos Fazer um trade de 500 aqui Eu não estou tão à vontade assim Mas quem sabe você ir pegando de 100 em 100 De 150 em 150 Pode ser uma boa, né? Então entra Escalpela 60, 70% da mão E o restante sai com 100, 150 pontos Ou segura 10% da posição Para ver se vai esticar muito mais que isso Eu estava aqui dando uma olhada no outro monitor Pelo 15 minutos Dá uma olhada no poste Que fechou no 15 minutos, galera Se passar um fio de luz lá em cima Fica igualzinho o poste, né? Concorda ou não? Você é louco, pai? Então se romper essa máxima aqui, turma Teoricamente segue tendo uma bela demonstração de força E tem tudo para puxar mais ainda para cima Legal? E turma Uma ou duas vezes por mês Eu tenho que fazer um pedido especial aqui para vocês Que é Um pedido que a XP faz É uma métrica que a XP tem Para avaliar aqui A atuação que a gente tem no YouTube De forma gratuita Conteúdo que a gente traz E por aí vai Então se vocês puderem separar Dois minutinhos da atenção de vocês aí Para responder esse questionário Eu fico muito agradecido Eu sempre falo isso para vocês É uma métrica Uma meta que a gente tem ali A XP cobra de nós analistas, né? E é uma das que tem o maior peso Porque para a XP O nível de conhecimento que a gente traz Através das redes sociais O impacto que tem Através desse conteúdo É algo que ela quer realmente conseguir mensurar Então ela pede que a gente envie esse link E que vocês façam a avaliação do Quinzão Do Tutu Do como que é a experiência de estar aqui Durante o dia Do quanto vocês conseguem absorver conteúdo E tudo mais Então É um pedido aí Realmente com muito carinho Peço licença Porque todo mês eu tenho que fazer esse pedido aí Acho que a grande maioria consegue entender Especialmente quem trabalha em grandes empresas Hoje em dia O NPS Tem sido Um dos parâmetros mais Observados E cuidados Pelas grandes empresas Então Se vocês puderem avaliar aí nesse link Tenho certeza que vocês estão me ajudando bastante Ajudando a XP entender Mais do trabalho que o Quin faz Aqui através das redes sociais Tá? Então quem puder É coisa de Dois minutos, tá turma? Dois minutinhos Um minuto Acho que Dá para responder Outra coisa Se vocês puderem também Tá? Quem vai Colocar alguma coisa ali Mais dissertativa Na resposta Falar do Tulhão, né? Porque Meu grande O grande desejo aqui É que o O Tulhão Vou ir mais alto E é importante a XP saber também Na qualidade do trabalho Que ele tem feito aqui com a gente, né? Não só eu falar para a XP Não só eu levar esse feedback, né? Apesar do link ali Falar sobre o Quin Eu acho que é bem Bem legal a gente Dar os créditos aí Para o nosso querido Estrutu Também, tá? Turma Alguém perguntou aí Se tem um scalpezinho No 850 Essa barra agora aqui, ó Ela fez máxima e mínima menor, né? Eu, cara Pensando no scalpe Do jeito que está agora Eu não colocaria no 850 Eu faria 815 Seria mais agressivo Porque daí Passando 850 Mesmo que seja Um rompimento fraco Você já pagou 815 Você pode ali tentar Seus 45, 50 pontos De parcial, entendeu? E aí já dá o scalpe, né? Então eu pagaria aqui 815 Não faria no 850 Eu anteciparia esse scalpe, tá? Vou repetir então Tá vendo a velinha vermelha anterior? Foi onde apareceu o vendedor Se passar dela Ele vai cutucar Vai tentar cutucar o 850 E no 850 É onde está todo mundo olhando Então você dá uma largada melhor, entendeu? É tipo o Fórmula 1, né? Quem dá a largada melhor Tem Tem muito mais chances aí De se manter na frente E turma Brigadão aí Gratidão pra quem Vai responder Quem conseguiu responder Obrigado mesmo De coração Como eu falei É uma métrica Extremamente importante pra gente Dentro das metas Que eu tenho Dentro do grupo XPS É uma das que tem maior peso Então É isso aí, tá? Obrigado mesmo aí Quem puder responder, tá? Obrigado, Carlão Tamo junto, cara Valeu, obrigado Obrigado, obrigado, turma Vai ele pra tentar cutucar ali O 815 Vamos ver se ele beija o 815 Por enquanto fez 805 só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem fez o 815 aí, turma? Entenderam o 815 ou não? Por que não fazendo o 815? O 815 teria dado um calor de mais de 50 pontos, né? Quem pegou 815, o Scalp deu, tá? Por que? Porque ele foi até 910, é isso? Exato, foi até 910. Então, turma, deu 90, 95 pontos, né? Não tem como não ter dado o Scalp. E aí, o que eu preciso de vocês? Lembra que aqui é um mercado para estar buscando 100, 150 pontos nos tiros. Kim, eu faço com mais contratos, eu opero 10. Então, eu vou fechar 8 e vou segurar 2, vou fechar 9 e vou segurar 1. Beleza, tá tudo certo. Agora, quem opera menor, 2, 3 contratinhos, vai fazendo esses tiros. Pega 100 pontinhos aqui, mais 100 pontinhos ali. Quando eu falo pegar 100, é a saída final, tá? 100, 150 pontos na saída final. Mas o Scalp, você já pode esparramar as saídas antes, né? Com 45, 50, 60, 70 pontos, enfim, como se sentir mais à vontade. Então, é um mercado que eu não consigo ver queda, não consigo ver venda. Rompeu 345, temos a confirmação. E a única coisa que dá para usar é o método de micropivô. Para quem já fez o treinamento, consegue visualizar com mais facilidade isso. E aqui também é legal vocês lembrarem que a máxima era 850. Mas vocês pagaram 815. Então, o lance da analogia que eu fiz, de dar uma largada melhor. Melhor do que a grande maioria. Quando passou do 850, que a galera está se estopando na venda, ou está abrindo compra porque está rompendo máxima, você já está comprado, entendeu? 40 pontos abaixo, né? O que aumenta em muita chance de você ser bem sucedido no Scalp. Bom, está na mão de vocês aí, então. Quem fez aqui no 815, meus parabéns. E bora para a próxima, né? E vamos de Scalp, por enquanto. Aí a gente deixa para tentar falar mais de trade tendência. Quando ele fizer, se é que vai fazer, tá? A retração, o pullback, o movimento de correção para a gente. Daniel, gosto bastante dessa região ali para acercar uma venda assim, irmão. Agora, melhor dos mundos, cara. Melhor dos mundos. Do jeito que eu estou vendo o índice aqui, seria o dólar já estar pesando, tá? Veja que o dólar está longe da mínima do dia e o índice está cutucando a máxima. Então, a impressão que eu tenho é, cara, tipo, se o índice só corrigir, o dólar vai subir muito, entendeu? Mas, ainda assim, cara, voltando ali entre os 50 e 56 é uma faixa que eu gosto bastante. Por quê? Porque lá era suporte e agora vira resistência. Lá tem retrações, lá tem médias. Acho que é o que temos na mão aí, tá? Tchau. É, tem que parar mais um micro para poder dar nova compra. Quem não conseguiu pegar o 815, agora dá um pouquinho de paciência aí, tá? E foi até muito mais agora do que 100 e 150 pontos, né? De qualquer modo, está lindo, né, turma? O scalp é isso, é. Entrou, fechou, está no bolso. Entrou, fechou, está no bolso. O Rocha bateu a meta. Parabéns, Rocha. Cara, são 9 e 26 e você está com a meta batida. Vai curtir o dia, vai aproveitar para fazer outras coisas, irmão. E parabéns aí, tá? Coisa linda de meu Deus. Coisa linda de meu Deus. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Christian, cara, é seguir a estratégia, mano Se deu o sinal ali pra você e você embarcou, tem que seguir a estratégia, né? O que não pode fazer é não estopar, tá? Que veja só, se você entrou ali na região do 734, se foi na venda já tem que ter caído fora, né? Agora se foi na compra, mano, tá tudo certo, né? Parabéns! Na minha interpretação, o dólar volta no 56,5, tá? Do jeito que tá aqui, 50, 56,5 Aí lá se ele der a venda, é uma venda que eu, quem, gosto Por quê? Por quê? Porque era um antigo ponto, tá vendo os pontos circulados lá pra trás? Tá vendo essa linha que a gente deixou ali? Ali é onde era o suporte, agora deve ser defendido virando resistência 6 segundos pra fechar mais uma vela no índice O start de compra do índice passa a ser 0,55 121.055, ele tem o start de compra 121.055, o índice vai pra gerar uma nova condição de compra A ideia aqui, turma É que ao fazer o 0,55, ele aponte pra romper máxima, né? No, tá? Não, tá? Lá vai ele Acima do 0,55 Tem que mostrar força e, claro, renovar máxima Stop pra essa condição aqui, turma No limite ele não pode perder o 930 Então é 925 E precisa mostrar força no 0,55, tá? E aí Já não está mais respondendo como respondia antes, percebam turma Está menos forte agora Deu a comprinha no 0,55 Não estourou Força a beber Aliás, falar de força para você é meio que necessário Quanto mais inclinadas as médias rápidas estão, mais interessante ficam os micros de continuidade Porque isso demonstra um momento de forte tendência Até chegar o momento que o mercado muda o padrão e vai parar de funcionar E aí ele começa a corrigir, escorrega Enfim, muda um pouco o padrão Se o dólar está no ponto de venda Vamos lá Sim, o dólar chegou no ponto de venda Então agora aqui é Fez máxima e mínima menor na vela no 2 ou no 4 minutos É abrir a venda, tá? Usar o método daí de ponto de retorno em cima dessa resistência aí Espera ele fazer máxima e mínima menor, tá? Seja pelo 2 ou pelo 4 minutos Como se sentir mais à vontade aí Pelo 4, um sinal mais lento, né? Geralmente com um stop mais longo Pelo 2, um sinal mais rápido E geralmente com um stop mais curtinho Em um minuto fecha essa barra que está ativa E aí marca a mínima dela e começa a cercar Caso ele respeite esse padrão No contrário, você vai ter que vender aqui nos 50,5 Olha lá, deu a venda 50,5 51 Vender aí E estopar nos 58 Legal? Não sei se deu tempo aí, né? Então, ponto de retorno em andamento no dólar no 2 minutos Eu acho que está bem claro para vocês aí Que é um mercado que está com mais volatilidade Então aproveita quando ele vai a seu favor aí 4, 5 pontos Guarda a parcial Para não correr o risco de piscar o olho e ele voltar tudo na cara, né? E se protege aqui Coloca o stop bem plotado lá no 58 E vamos ver se vai Para esse cara aqui, não O índice deu entrada no 0,55 E está mais difícil para ele, né? Mais lento aqui, turma Subiu uma requinha, né? Lento até o 0,05 só Olha lá o dólar, ó Olha como está arisco o dólar, turma Isso aí é louco, pai Olha essa volta Deu a venda nos 50,5 Bateram até 47 3,5 só Rasparam até os 60,5 Bom Aí judia Esquisitou aqui, hein, turma Esse movimentinho do dólar aí Que em Curitiba está de aniversário hoje Em homenagem Já fiz duas metas Manda um abraço para a gente Alô, Curitiba Beijo no coração de vocês todos aí Feliz aniversário para a cidade Cidade maravilhosa aí também, Curitiba Quando eu morava no Paraná Usava muito o aeroporto aí Então estava aí com mais Com mais frequência, né? Hoje Acabo usando mais o aeroporto de Londrina Mas tenho um carinho muito especial aí Pela nossa capital Eu que sou paranaense Feliz aniversário, Curitiba E a todos aí Beijo no coração Eita, Cristian Loss de 28 pontos no dólar Segura a mão, mano Segura a mão aí, tá? Alexandre Kim Hoje é meu aniversário Manda um beijo para mim Beijo não, cara Mas Um abraço com certeza, né? Um abraço para o nosso querido Ilustríssimo Alexandre do chat Que está fazendo aniversário hoje Turma Bora mandar os parabéns para ele Ó O índice do 0,55 Também não evoluiu Então temos a mudança de comportamento Agora as compras Momentaneamente Né? Elas precisam ficar stand-by E a gente vai ter que aguardar A retração, tá? Ou depois da abertura do mercado à vista Quem sabe o rompimento máximo De novo para a Scalp Mas O 0,55 Não evoluiu Turma E o dólar está Está subindo como se não houvesse amanhã, né? Então 815 foi lindo no índice O 0,55 Não deu bom não Bora para a próxima O 0,55 O 0,55 um grande abraço um beijo no coração de todo mundo aí Salvador, Bahia todos os nossos fã-clubs aí que nos recebem tão bem quando a gente chega por aí é sempre emocionante a gente chega aí num aeroporto um aeroporto lotado, né cheio de fãs e tal lembro quando eu fui em 2011, 2012 fazer palestra aí eu pedi um acarajé e aí a moça que me atendeu ela perguntou o senhor quer quente ou frio? eu falei, mas eu não vi no Paraná pra comer um acarajé frio, né e eu pensei que o quente ou frio era com relação a temperatura e não o apimentado eu pedi o quente, turma turma, deu uma mordida naquele negócio, cara foi de sapecar os beijos, né dois dias depois os lábios estavam partindo rapaz do céu eu penso na pimenta pimenta retada eu não sei que pimenta que era não turma, eu sei que ia ficar uns par de dias com o beijo assado eu soubo eu sei que que eu vou e a sua amova agora eu acho que eu sei que eu sei que que eu soube eu sei que ele sei que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que Legenda Adriana Zanotto 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 Eu entendo que o índice começa a ter mais chance De escorregar e escorregar forte Ou seja, intensificar a movimentação de queda Dá pra vender agora, Kim? Turma, se for pra vender agora Stop é a máxima do dia Então é bem caro o stop E eu não acho que esse é um ponto agora de scalp de venda Pode até ser que vai escorregar forte E ter sido, de repente, o melhor scalp de venda Até o momento Mas Essa vela ainda falta 10 minutos pra fechar no 15 minutos Então Tem bastante Tem bastante Água pra passar por baixo da ponte ainda Tá Tchau 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 Obrigado. 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 56,5, ele volta a ganhar condição de alta para testar a máxima e se passar a máxima do dia, ele ir até a linha de tendência onde tem um X lá em cima, tá? Porém, ele abaixo do 56,5, ele vem para testar e forçar o suporte do 38, que é onde tem mais uma linha horizontal aqui embaixo, a última linha horizontal de baixo. Ao perder o 38, ele está falando, olha, vou para o fundo que ele fez lá no 21. Então, nesse momento, se a gente observar que ele está acima do 56, só que ele voltou acima do 56 já revertendo no tempo menor. Se eu pegar o 2 minutos aqui, ele fez um pivôzinho. Então, ele já deixou embarcar também em uma compra, entendeu? E aí, embarcando na compra, teria pago nessa entrada aí, com esse ângulo de análise, o 54. E aí, você vai para a máxima do dia. Ao romper a máxima do dia, alvo lá no X, na linha de tendência, e a ideia é que você participe desse movimento aqui, né? Que vai ser o movimento para reverter tendência em mais de um tempo gráfico, não só no 2 minutos, mas também no 4, e daqui a pouco, quem sabe, no 15 minutos, tá? Então, sempre que o índice, desculpa, o dólar estiver acima desse 56, desse 54 aqui, a ideia é procurar por compras. Para baixo disso, é tomar cuidado com compras e procurar por vendas. A gente acabou vendo ali um pouquinho atrasado aqui com esse ângulo, tá, Joana? Então, teria que marcar mais um ponto, deixar um stop confortável aí. E aí, você vai para a minha frente. E aí, você vai para a minha frente. Minha preocupação aqui que eu tenho destacado com vocês é o índice fletar, é ele ficar mais lateral. Ficar mais chatinho aqui entre esse range que mostra pelas barras de 15 minutos ser um range mais extremista. Vem aqui na região do 800 e lava a bolinha, volta, vai lá próximo do topo do dia e volta. Então, teoricamente aqui a gente não tem nada para fazer, tá galera? Vai ter que esperar ele ganhar potencial para romper isso aí, seja para cima ou para baixo. Ou vocês operarem o compra embaixo e vende em cima. Então, vamos lá. E aí 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 Pessoal, índice E aí 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 Com essa condição mais lateral, mais fletado mesmo, tá? E já esse cara aqui, ó, estourou a máxima do dia, né? Então ele vai lá pra linha de tendência, se ele ficar pra cima da atual máxima, ou se ele ficar pelo menos acima do 67,5, dá esse potencial mercado de dólar testar LTB. A briga dele é aqui agora, ficar pra cima do 67,5, tá? Vamos lá ver a vela de 15 minutos, ela realmente fechou acima do 870, o que não é bom, né turma? Mas, sendo mais imparcial aqui, Kim, sou fã da venda, acho que vai despencar. O que tem que fazer, cara? Teoricamente vai ter que vender agora no 840, 820. Vai precisar deixar um stop pelo menos no 0,50 e vai em busca das retrações, seja do movimento do dia ou incluindo o gap, né? Kimzão, eu não tô muito à vontade com as vendas, entendo que ainda é uma contratendência, vou esperar pra comprar. É o que eu, Kim, estou fazendo, tá turma? Esperando pra uma futura compra. Eu, então, vou esperar as retrações, a gente já falou dessas retrações. Vocês sabem que eu trabalho mais o 50% e o 61,8. Então, a partir do 680, da região do 510, 515 ali, se ele deixar sinal, é onde a gente pode fazer uma tentativa. E a segunda retração, que é o movimento completo aqui, incluindo o gap, tá? É via de regra até a faixa lá do 120.100. Então, entre o 120.300, 120.100, também se ele deixar a compra aqui, ela me atrai, tá? Até lá, ou é estar vendido, sendo mais agressivo, e aí eu já falei, é bater 840, 820, com stop no 0,50, é o que tem na tela atualmente, tá? Ou é realmente esperar, beleza? Eu não vou fazer a venda, eu tô analisando e deixando em aberto aí pra quem quer vender. Eu tô procurando por futuras compras, tá turma? Pra mim é um mercado forte, é um mercado que no 15 minutos tem tendência de alta ainda, então eu quero ainda estar um pouco mais concentrado com compras, tá? Beleza? 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 regiãozinha de bastante briga tem suporte no 870 já perdeu algumas vezes e não escorregou ou escorregou pouco é um que andou pra cima, um pra baixo um pra cima, um pra baixo e bastante briga ainda aí meus queridos é um pra baixo a média roxa é de 17 períodos já a pontilhada é de 9 períodos ambas são exponenciais ambas exponenciais a pontilhada é de 17 períodos e aí a pontilhada é de 17 períodos e aí o que é? Amém. Daqui 24 minutos, a gente precisa voltar aqui nos 60 minutos para analisar o fechamento dessa barra, tá turma? Tudo se encaminha, se ele ficar abaixo do 870, para ele deixar uma barra de topo no gráfico de 60, então o potencial movimento de correção vai ficando maior, né? Agora, claro, se ele fechar para cima do 870, a briga deve seguir ali ainda, aquele range mais chatinho aí, que já faz mais de meia hora que ele está por aí, né? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Enquanto ele estiver aqui, não tem nada Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Isso mesmo, venda de escape aqui, tá? Obrigado por assistir 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 Obrigado e Obrigado por assistir 690 Obrigado por assistir 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 690 Obrigado e Obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí 1 Legenda Adriana Zanotto 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 eu passo o contato desse amigo meu que ele que faz para mim tá me chama lá no tela nem que eu tinha que passar o contato dele e aí você conversa com ele e ver se ele te atende beleza E aí 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 no índice não tem esse trade do ajuste aí tá gente vai pegar o trade do ajuste do dolinha aí E aí tá aí ó tem o Eder Moreira aí também ó Bira que é contador e faz imposto de renda aí também ó o Pablo não mercado fecha normal é que tem algumas corretoras que elas finalizam as operações meia hora antes tá então é até cinco e 53 né então 520 aí tem umas corretoras que já sai zerando todo mundo então a um precaução eu tô avisando todo mundo né que esse horário já seria bom cancelar as ordens aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu utilizo ela Que me dá uma referência aí pra gerar o DARF Aí eu entro lá no No site e gera o DARF e pago ela Gente Tô ficando por aqui Então... Não, Rogério Não tem nada complexo não, cara Tem um monte de Site aí que faz isso Bem simples Tem um programa aí, RPF, bolsa Alguma coisa assim também que faz É baratinho Tá? Você manda suas notas de corretagem lá Já faz tudo Gente, tô ficando por aqui Muito obrigado pela presença de todo mundo Quero lembrar vocês que hoje Às 20 horas Eu e o Quinzão Vamos fazer uma live No Instagram do Kim Pra falar aí sobre Como iniciar Como aumentar a mão Quando aumentar a mão No mercado financeiro Tá bom? Conto com vocês Lá no canal do Kim No Instagram Obrigado, gente Até amanhã Uma ótima noite pra vocês aí E até mais